Música Companhia Beto Rei Unipessoal Limitada, se dá o que finaliza a preparação fatem da cerimônia investidura. Todo domingo, Louronça no Lourdes, em Lima, Fulham, Maio, né? Companhia Beto Rei Unipessoal LDA, se dá o que finaliza a preparação fatem da cerimônia investidura da Presidente da República, FON, Zé Ramazorta e Atacitolo Dili. Mas que antes, né? Responsável da obra de declaraona, preparação fatem da cerimônia importante, né? Serem mata e a Louronça no Lourdes, em Lima, Fulham, Maio, né? Responsável da construção e exílio de Jesus Atetem, preparação da fatem da cerimônia investidura, se dá o que finaliza a preparação fatem da cerimônia investidura, no NECIR, se finaliza a Louronça no Lourdes, em Rito, Fulham, Maio, né? Já foi entregue a bagovar no Lirú, se ministrou a administração estatal. O serviço, a cultura, a minha calculação e a minha estimação, está no 97%. Renda também, se passa, 33%, depois, lá, nós temos a limpeza de dar a lei. Na bairro, no dia 17, nós entregamos a tomada. Os caras, os caras, os caras, nós começamos a limpeza do bairro. O serviço, nós temos a limpeza de dar a lei. Fatem da cerimônia, né? A rua, a preparação da Louronça e da Fulham, no responsável, o si companhia B2H Unipessoal LDA, gasta o sanghamu tukrihung atus hatresing. Bem-vinda simenez, Dilma Sujeti, Jemen.